é que beleza de tirar dúvidas fala aí turma 14 beleza aqui beleza que beleza beleza com vocês aí pô espero que esteja muito bem pergunta do alisson a as linhas que eu mais trabalho ali a linha que eu mais trabalho sobretudo a menos um essa linha é uma linha qual eu gosto muito é a linha que me deixa praticamente no void é a não ser que tem uma grande surpresa no jogo tá eu ainda estou nas apostas há um ano mas vale mas apenas seis meses eu te conheci e comecei a seguir nos seus métodos no entanto ainda não sou lucrativo há meses em que precuridades é comum essa demora ou pelo tempo deveria não é comum cara eu acho que sim cara acho que tudo é um aprendizado e não tem muito relativamente a ver com o tempo né eu conheço apostadores velho que estão muitos muitos anos na cena e não são lucrativos ainda são pessoas que estão ali fazendo as coisas da maneira incorreta se virando e não vira não tá não tá rolando então acho que vai muito do método que você utiliza muito da da certeza a qual você faz as coisas né não tá muito baseado com o tempo é muito do teu aprendizado da técnica você tá operando acho que assim cara seis meses é algo que ainda dá para dar para dar para encarar bem com uma um aprendizado aí eu não vejo nenhum problema nisso não dentro estou começando a trabalhar com algumas e com alguns pequenos investidores na minha própria banca você recomenda que eu indique para cada um brincão de casa diferentes para fazer isso se for tudo na mesa vai complicar a logística é a depende muito do perfil que você vai trabalhar nesses tipos de mercado e tal eu eu gosto muito mais de tudo num único lugar eu acho que assim por exemplo você trabalha com mercados asiáticos só mercados asiáticos não precisa ter conta em muito lugar uma conta na pinaco ou uma conta na e aí você já resolve o problema né acho que vai muito disso vai muito de acordo com o que você o mercado você vai agora é claro aí eu trabalho por exemplo com o mercado de htft mercado de cartões mercado mais exótico você vai precisar ter ebooks diferentes né não tem dúvida E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.